Opa, tudo bem? Aqui Flávio Dio da AIK Motorcycle Rentals, mais uma vez com vocês para falar um pouco do mototurismo. Hoje nós vamos conversar sobre os tours autoguiado versus tours guiados com tour leader, carro de apoio e tudo mais. O que vale mais a pena e o que faz você economizar mais, hein? Será que realmente um tour autoguiado lhe traz mais prazer, mais liberdade e mais segurança? E já deixa o recado para você, se inscreve no canal, no botãozinho aqui embaixo e já dá um joinha nesse vídeo para nos acompanhar nas redes sociais e em especial aqui no YouTube. Se você não dá o seu joinha, se você não se inscreve no canal e ativa o sininho aí embaixo, as notificações vai ficar sem receber os nossos próximos vídeos e vai perder grandes viagens pela Route 66 e outras estradas. Se inscreveu? Então vamos lá conosco! Bom pessoal, muita gente tem nos perguntado acerca dos nossos tours autoguiados. Como é que isso funciona? Pega a moto e aí o que que acontece? Bom, nos nossos tours autoguiado você chega normalmente em Las Vegas ou Los Angeles e a maior demanda que nós temos é a Route 66, seja ela completa, seja o melhor da Route 66, que você consegue fazer tranquilamente em apenas 7 dias, mais do que suficiente para conhecer o melhor da Route 66. No nosso tour autoguiado você recebe sempre um roadbook, nesse roadbook quando você consulta ele tem informações variadas sobre todo o seu trajeto, ali você vai ver perna a perna e uma descrição dos seus pontos de paradas, os highlights da sua viagem para você aproveitar ao máximo. Juntamente com o roadbook você vai receber um GPS. Esse GPS normalmente é um GPS da Garmin com todo o trajeto lotado. Chegando em Las Vegas ou chegando em Los Angeles, basta você ligar o seu GPS, seguir as orientações da nossa empresa que você vai ter ali o dia a dia, o ponto a ponto para não perder nada da Route 66. Esse nosso tipo de tour tem valor que varia entre 2 mil a 3 mil dólares. Depende muito da época do ano, do tipo de moto que você quer alocar, do tipo de hotel, quantos dias quer ficar, qual a quilometragem total que quer rodar. São muitas variáveis portanto, não temos nada fechado, porque consideramos cada pessoa como um indivíduo especial. É você que decide a categoria de hotel que você quer ficar. Desde o simples Travelodge ou Red Roof, como hotéis mais especiais, até mesmo Caesar Palace ou Bellagio em Las Vegas, você pode ficar num tour autoguiado ou mesmo num tour VIP, que rode com a gente pela Route 66 Express ou Full. Sols Vida Boa! Ah, muito bem! Vamos ao ponto, o que é então a final mais barato? Sai mais barato eu fazer um autoguiado, sai mais barato eu fazer um tour guiado, um tour líder, carro de apoio e todo o apoio que você necessita. O que será que é no fim das contas mais proveitoso e inclusive mais seguro? Sem dúvida alguma, tenho pra responder pra vocês de bate pronto que o tour guiado com carro de apoio, tour líder, falando sempre português, combustível, pedágio, estacionamentos, hotéis com café da manhã, o aluguel de sua moto com seguro e muitas vezes também seguro pessoal e médico, tudo incluso. Além disso, você viaja sempre com amigos, pessoas que gostam também e que curtem, apaixonados pelo mototurismo. A grande maioria de nossos clientes, ou são profissionais liberais, como médicos, advogados e engenheiros, como muitos empresários também. Então, num tour guiado, além disso, você estreita relações com pessoas de primeira linha que você acaba sempre levando uma amizade. Nós temos grupos desde lá, de 2010, que mantém uma amizade saudável até hoje, pois são todos motociclistas com as mesmas paixões que você. E aí eu lhe pergunto, será que tem graça mesmo rodar num tour autoguiado? Autoguiado, sozinho, podendo correr riscos? Num tour guiado, os riscos são minimizados. Nós conhecemos os caminhos pelos quais percorremos, lhe mostramos os melhores lugares, controlamos horários, reservas de hotéis, locação de moto. Você não precisa se preocupar com absolutamente nada. A sua preocupação vai ser subir em cima da sua moto de manhã, manter as baterias de sua máquina fotográfica e do seu celular carregado para tirar belíssimas fotos. Nós sempre vamos selecionar os melhores restaurantes para vocês, as melhores paradas e até mesmo os melhores postos de combustível. E agora vamos para a Route 66 com cálipo, bala da café, ROIS e muito mais. Então fica ligado, se inscreve, vem com a gente. Nossa forma de rodar, ao contrário de muitas empresas, é com o tour leader puxando o bonde na frente, o seu road captain, que como ninguém conhece as estradas dos Estados Unidos. Isso acrescenta segurança a toda a turma, a todo o bonde que vem atrás. Nosso carro de apoio segue logo atrás como ferrou. Isso quando não temos um anjo deslocando entre o grupo, ultrapassagens, para fechar ruas e o bonde poder passar. A segurança para nós está em primeiro lugar na AIK Motorcycle Rentals. Deixei algumas imagens durante o vídeo aí para vocês, espero que vocês tenham curtido, pois vale muito a pena viajar pelos Estados Unidos. Seja pela Route 66, seja por Key West, Big Sur e outras localidades. Fica atento, nossos próximos tours acontecerão em março, em abril, teremos outro tour em setembro e também em outubro. Então não perde tempo, se inscreve aqui no nosso canal, clica aí embaixo em inscrever-se, pois vamos fazer tomadas inclusive ao vivo durante os nossos tours para você viajar conosco. Inicialmente virtualmente e depois, quem sabe, estar junto de nós pelas melhores estradas dos Estados Unidos. Se gostou do vídeo, já sabe, dá um joinha, se inscreve e compartilha com os teus amigos. Nos vemos daqui a uma semana no nosso próximo vídeo, onde vamos falar mais do nosso tour Route 66 Express. Vamos apresentar os lugares por onde vamos passar e estamos chegando cada vez mais perto do nosso tour de março. Fica com a gente, se inscreve, nos acompanha. Isso aí, feito! E aí